Dúvidas mais frequentes sobre Coding. Quais são as suas dúvidas? Hoje eu vou tirar as dúvidas mais frequentes da galera que quer fazer o curso sobre Coding aqui nesse vídeo. Então fica aí e não sai dele pra você tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas sobre Coding, beleza? Então bora lá. Vamos lá. O cabo vem incluso no curso de Coding? Não. O cabo não vem incluso, porém a gente recomenda um vendedor, que não somos nossos vendedores, mas a gente recomenda um vendedor que te envia e te vende um cabo de qualidade que atende toda a linha nova e toda a linha antiga também. Além desse vendedor, ele vendeu o cabo pra você, ele também envia pra você o programa pra poder fazer a instalação. Então está incluso o programa e além do programa estar incluso, ele também faz a instalação pra você. Aonde é que você vai me avisar e vai me mandar o link desse vendedor? Dentro da plataforma do curso, a primeira videoaula a gente deixa lá pra você, já mostrando o contato do vendedor e o link desse vendedor lá no Mercado Livre pra que você possa lá dentro já entrar em contato e comprar. Pra quem quiser comprar diretamente com o vendedor, você pode pagar no parcelado também, pode retirar com ele também pessoalmente. Só lembrando, não somos os vendedores do cabo, não comercializamos cabos, apenas o curso pra você. Quem tenta fazer tudo não faz nada direito, então eu me especializei desde 2011, trabalhando com coding, ensinando coding e na área de coding desde 2011. E ele no ramo de cabos lá pra vocês. Beleza, tirada a dúvida se o cabo vem com o programa ou não, tirada a dúvida aonde você vai comprar o cabo, se isso a gente indica, já tirado aqui pra vocês. Vamos lá, eu tenho acesso ao curso durante quanto tempo, Nobre? Você vai ter acesso ao curso durante 5 anos, tá? Então durante 5 anos você vai ter acesso a todas as aulas pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua TV, qualquer lugar que você tenha acesso ao navegador de internet. Continuando por aí, Nobre, eu vou ter atualizações do curso? Eu vou conseguir, no caso, com esse curso, né, se sair um modelo novo? Como é que eu vou ter? Eu vou ter que comprar mais esse modelo novo? Não, pessoal. A galera que comprou o curso há 2, 3 anos atrás, que ainda está dentro do período dos 5 anos, na época não existia o Nivus, o Tausat, o Cross e outros modelos por aí. Quando foram lançados esses modelos, a gente vai lá, pega esses carros, testa as configurações e coloca lá no curso pra galera que tá fazendo o curso completo de coding, pra quem quer sair do absoluto zero e ir até o profissional, essa galera, sim, sempre vai ter de graça as atualizações dentro da plataforma do curso, tá? Então essa era uma dúvida, dúvida tirada, muita gente tem essa dúvida, tá? Comprei o curso, Nobre? Vou ter um suporte? Vou poder tirar dúvidas com você? Sim, todo mundo que compra o curso tem acesso a 2 horas pra poder tirar suas dúvidas. Então eu recomendo que você assista todas as aulas, pegue um carro, comece a codificar, e aí aparecendo as dúvidas, você anota elas, me chama, e aí eu vou tirar suas dúvidas, seja fazendo um acesso remoto ou seja só por telefone também a gente pode fazer pra tirar suas dúvidas. Então apareceu dúvidas, anota elas quando precisar, chama a gente, que a gente disponibiliza um contato pra poder tirar as dúvidas de todos os nossos alunos, tá? Aluno nosso, não fica na mão, a gente ajuda e tira dúvida dessa galera, tá bom? Quanto cobrar pro coding, tá? Bom, média do mercado brasileiro que se cobra pro coding é o pack de ativações. Então você vai ativar um Ugeta, um Passat, um Golf, um Fusco, uma Tiguan, um Audi A3, um Audi A4, a média em torno é entre R$400 e R$500 praticada no mercado. Isso nada impede que você possa cobrar mais ou que você possa cobrar menos, isso depende da sua clientela. Se você tiver uma clientela que tá disposta a pagar mais pelo serviço, muito bom, se você perceber que você tá numa região que talvez não pague tanto, você pode cobrar os R$400, tá? Isso vai de cidade pra cidade e também do seu custo. Às vezes você só vai atendo em casa, então você não tem o custo de locomoção, então você pode tirar esse custo. Sua escolha fica totalmente sua do preço. Isso são preços sugeridos que o mercado trabalha, tá? Só não recomendo trabalhar com um valor muito baixo porque você acaba perdendo dinheiro do que ganhar dinheiro, né? Se você dá muito desconto, você pega a cliente que quer pagar muito barato e esse cliente que quer pagar muito barato, ele sai na vantagem com o serviço de qualidade e você sai perdendo porque você tá ganhando pouco, você tá sendo mal remunerado pelo serviço, tá? Então, média de R$400 a R$500 por carro pra você poder fazer as ativações. Beleza. Nobre, fiz o curso, completei tudo. O que eu vou ter além disso? Além de todos os bônus que são liberados, né, conforme você vai assistindo às aulas, então conforme você vai assistindo às 25 horas de aula, os bônus vão sendo liberados automaticamente pra você, tá? Quando você finalizar o curso completo, você vai receber no seu e-mail um certificado de conclusão do curso com o seu nome, com data, tudo bonitinho, pra que você tenha um certificado de conclusão do curso, pra que mostrar que você realmente concluiu o curso e esse certificado você pode emoldurar ele e pode colocar ele no seu local de trabalho pra que você tenha ali e possa mostrar que você fez um curso da área, um curso de coding de verdade, que você realmente está apto para trabalhar na área. Quais modelos estão inclusos no curso? Bom, vamos lá, vou tirar aqui a dúvida pra vocês, tá? Muita gente pergunta sobre isso, então vamos lá. Quais modelos estão inclusos? Vou tirar uma... vou falar rapidamente aqui pra vocês, qualquer coisa vocês entram no site e dão uma olhada lá, tá? Taos tá incluso, Golf GT MK7, Golf Variant 2018 e em diante, Golf GT MK7, Jetta GLI e Jetta R-Line também tá incluso, Jetta GLI 2022-23 modelo Facelift também tá incluso, Jetta TSI 200 cv e 211 de 2011 até 2017, todos inclusos pra vocês, Nibus também tá incluso, Passat TSI 2018, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022 também tá incluso pra você, Polo TSI, Polo GTS também está incluso no curso, T-Cross inclusa no curso, Tiguan 350 e 250 TSI A 1.4 e 2.0 inclusas dentro do curso, Up TSI, Virtus incluso pra vocês, Audi A3 S3 incluso pra você, Audi A1, Audi A4, Audi TT e Audi A5, esses daqui, a linha Audi é inclusa como bônus pra você, tá? Então ela é um bônus que você vai receber dentre outros carros que você também vai receber lá dentro do curso, tá? Então essas daqui são algumas das dúvidas que a galera mais tem aí, sempre me pergunta, tô fazendo esse vídeo em resposta pra poder te ajudar a tirar todas as dúvidas, tá? Não entendo nada de coding, nunca trabalhei na área, nunca fiz programação, não sei de nada de coding, nobre, e aí eu vou conseguir aprender, vou conseguir ativar um carro com segurança? Sim, você vai conseguir ativar um carro com segurança, a gente tá no ramo há mais de 10 anos, tá? Então eu comecei lá em 2011, não tinha ninguém pra me ensinar, não tinha curso, não tinha nada, eu desenvolvi tudo sozinho e pensando nas dificuldades que eu passei lá, lá atrás, hoje eu consigo entregar e fazer um curso, né, até um curso que não tem tanto tempo de mercado, justamente por quê? Porque pra eu poder gravar as 25 horas de aula, editar as 25 horas de aula, fazer uma forma didática pra que eu pudesse te ensinar e te explicar tudo no passo a passo, da forma mais fácil, da forma mais didática e correta pra que você pudesse aprender isso aí realmente do absoluto zero e chegar ao profissional de verdade, tá? Chegar ao profissional com autoridade e saber realmente o que tá fazendo, tá? É um curso em videoaula, não é PDF, é videoaula de verdade, mais de 300 aulas gravadas, mais de 25 horas pra você assistir e aprender tudo sobre coaching, tá, pessoal? Se você quer entrar no ramo, quer ganhar dinheiro, quer sair do absoluto zero e chegar no profissional, esse daqui é o curso, é o único curso do Brasil de coaching com o cara que começou o coaching no Brasil, que sou eu, e é claro, com o canal Nobre Motorsport com mais de 7 milhões de visualizações aqui no YouTube, falando sobre coaching, o maior canal que fala de coaching e mais antigo, com mais visualizações, com confiança pra vocês, tá? E com autoridade 100% pra poder falar pra vocês e entregar o melhor conteúdo sobre coaching pra vocês, beleza? E por fim, a última coisa, o último adendo que eu deixo aqui explicando pra vocês é, infelizmente já tiveram algumas pessoas entrando em contato querendo isso e infelizmente não tem como entregar, graças a Deus até não tem como entregar, que é alteração de KM é crime no curso, nós não ensinamos nada que mexa com alteração de KM, alteração de KM da cadeia é crime, e nós não recomendamos que você trabalhe de forma alguma com isso no mercado, beleza? Se ficou ainda alguma dúvida, chama a gente, tem o contato aqui em cima pra vocês, né? Ou aqui embaixo vai ter o contato pra vocês, lá no nosso Instagram você pode mandar suas dúvidas, a gente responde pra vocês, temos o telefone de WhatsApp pra vocês mandarem suas dúvidas, que a gente também explica pra vocês, tira suas dúvidas e te ajuda em tudo que você precisar, do absoluto zero até o profissional, pra que você realmente entre no ramo, realmente ganhe dinheiro, e é claro, a gente vai ter mais vídeos aqui de dicas explicando pra vocês sobre KM no canal Nobre Motosport, o primeiro canal e o maior canal de KM do Brasil, beleza pessoal? Espero ter tirado suas dúvidas, se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo, e se você quer entrar no ramo, vem aqui embaixo e clica pra você entrar no nosso site de vendas e conhecer tudo e mais um pouco sobre KM, realmente se tornar um profissional do ramo de verdade, beleza pessoal? É isso aí, abração a todos, tchau tchau galera!